Só quem tem filho sabe a desgraça que é esses piolhos, gente. Todo ano resolve aparecer um piolho aqui em casa, sério, depressão profunda. O problema é que a família inteira pega. Esse ano eu fui lá na farmácia e encontrei essa novidade aqui, o piolho cap. Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, muito interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, ele não vem aquele shampoo tradicional pra passar no cabelo. Simplesmente vem essa toquinha aqui e um peitinho. Só isso. Fernanda, cadê o remédio? O remédio tá aqui dentro, gente. Dentro dessa toquinha, sério mesmo. Eu coloquei um vídeo aí pra vocês verem, eu colocando essa toquinha no cabelo. Muito simples, muito fácil. Eu fiquei mais ou menos uma hora com ela no cabelo. Não tem cheiro, cheiro bem tranquilo, bem gostosinho. E acabou o problema. Coloquei essa touca na família inteira e bora acabar com esses piolhos, gente. Sério, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que diz aqui na caixinha. O piolho cap serve pra infestações intensas, persistentes e recorrentes. Aqui em casa é recorrente. Meu Deus, é uma vez por ano, resolve aparecer um piolho. Piolhos e lêndias também. Acabam com eles com as coceiras, com as feridas no couro cabeludo. Meu menino tava cheio de feridinha. Tanto que ele cortou o cabelo. Porque eu tava assim, meio muito preocupada. Acabou, mas eu não posso cortar o cabelo, né, gente? Então, o que que eu fiz? Coloquei essa pouquinho aqui do piolho cap. E amei o resultado, porque realmente não tô sentindo mais coceira. Passei pintinho, acabou o problema. E o mais interessante, que é uma vez só. Aquele shampoo tradicional de piolho, você tem que colocar, passar ele durante 3, 4 dias na semana. E um dia atrás do outro. E meu problema era esse. Lavar o cabelo todos os dias. Acaba com o cabelo, resseca o cabelo. Então, isso aqui é uma vez só. Você coloca a touca, fica mais ou menos uma hora e deu, acabou o problema resolvido. O ideal aqui, o fabricante, ele recomenda, você colocar o pentinho. Passar os pentinhos, uns 3 dias consecutivos em seguida. Pra se tiver algum resíduo, alguma sobra, sair no pentinho. Então, cara, eu amei. Amei demais. Shampoo e olho, recomendado por pediatras. Então, fica a dica, gente. Piolho cap, tá? Ó, eu já tenho meu kit aqui em casa. Tem essa solução também, que é uma solução completa de combate. Mas, assim, ó, eu gostei muito dessa caixinha. Achei muito legal. Só a toquinha, uma vez só e deu, acabou o problema resolvido. Fica a dica, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Dando uma dica pras mães aí, que só mães sabem, né, gente? Quanto a gente sofre com esse problema aqui de piolho. E, ó, beijo. Até meu próximo vídeo. Deixa de ser ruim, se inscreve no meu canal, tá bom? E, ó, beijo.